É o Rogerinho, safadão, safadão e Rogerinho Ah, bebê já tá fazendo Um wipe nada louca, tá descendo no veneto Com um dedinho na boca, mostrando o seu talento Que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço com você Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Lentinho, lentinho, lentinho e acelera Lentinho, lentinho, vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas A bebê já tá fazendo Um wipe em nada louca Tá descendo no veneno Com um dedinho na boca Mostrando o seu talento Que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu tchucu nela Tchucu tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu tchucu nela Tchucu tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Lentinho, lentinho, lentinho E acelera, lentinho, lentinho Vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu tchucu nela Tchucu tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas A bebê já tá fazendo Um wipe nada louca, tá descendo no veneno Com um dedinho na boca, mostrando o seu talento Que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Lentinho, lentinho, lentinho E acelera, lentinho, lentinho Vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas A bebê já tá fazendo Um wipe nada louca, tá descendo no veneno Com um dedinho na boca, mostrando o seu talento Que eu tô vendo Que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Lentinho, lentinho, lentinho E acelera, lentinho, lentinho Vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas A bebê já tá fazendo Um wipe nada louca, tá descendo no veneno Com um dedinho na boca, mostrando o seu talento Que eu tô vendo Que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Lentinho, lentinho, lentinho E acelera, lentinho, lentinho Vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas A bebê já tá fazendo Um wipe nada louca, tá descendo no veneno Com o dedinho na boca, mostrando o seu talento Que eu tô vendo Que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço com você Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Vem lentinho, lentinho, lentinho E acelera, vem lentinho, lentinho Vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas A bebê já tá fazendo Um wipe nada louca, tá descendo no veneno Com o dedinho na boca, mostrando o seu talento Que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Lentinho, lentinho, lentinho E acelera, vem lentinho, lentinho Vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas A bebê já tá fazendo Um wipe nada louca, tá descendo no veneno Com um dedinho na boca mostrando o seu talento Que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Lentinho, lentinho, lentinho E acelera, lentinho, lentinho Vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Oh, 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 oh Sapano e Rogerinho! As bebis já tá fazendo Com a empina da louca tá descendo no veneno Poder de novo